O Brasil está fazendo a transformação digital no ritmo que ela desejava? Olha, Ana, eu acho que ainda não, até porque se a gente pensar em competitividade do país, a gente tem uma distância com os países maiores no planeta, né? E a transformação digital, ela pode acelerar ou encurtar essa distância, né? E o que a gente vê ainda hoje, obviamente algumas empresas pensando e fazendo essa transformação, mas a maioria ainda não, ainda está tentando entender o que é esse movimento. E como é que isso funciona? O que você precisa fazer para fazer a transformação digital? Acho que uma primeira mudança do lado das empresas é uma questão cultural, né? A gente precisa entender os competidores, onde que a gente está inserido, entender esse entorno nosso e aí começar a colocar essa cultura de inovação, de agilidade dentro da sua empresa, para que você saia do modelo padrão. Uma das coisas que acontece muito, né? A gente hoje é um mercado interno, né? Basta ver a nossa participação no comércio global, ela é pequena. Então, a gente não tem essa função que nos obriga a ser mais competitivos, né? E enquanto isso não acontece, a gente fica só no mercado interno, a gente acaba tendo uma demora um pouco maior para que essas coisas realmente passem. Obrigada. Então, a gente tem colaborado e tem falado com governos, né? Governo federal, às vezes com governo estadual. Primeiro é promover essa questão do conhecimento, esse conhecimento tem que acontecer. A segunda coisa é que a gente conversa muito com ecossistema, a gente é uma empresa que trabalha muito com os ecossistemas, porque eu não vendo nada diretamente, né? É de como a gente colabora para que esse conhecimento realmente seja disseminado e implementado pelas empresas. A gente vive uma fase, e o mundo hoje vive uma fase, de colaboração absurda, né? E a gente tem que colaborar versus competir, acho que esse é o ponto hoje. E isso vale para as empresas que estão no ecossistema. Não adianta todo mundo querer ficar competindo por um negócio e esse negócio ainda ser muito pequeno, né? Então, todos nós temos que ajudar. Ajudar do ponto de vista das empresas em enxergarem as oportunidades, de trabalhar com os governos, de entender quais são as oportunidades que estão sendo abertas para frente, para nós, como se implementa, trazer as melhores formas, ou como isso está acontecendo mundialmente, para que como um todo esse país se mova nessa direção. O que o Brasil precisa fazer para inovar mais? Então, inovação não é uma coisa que você obriga, né? Eu acho que você ter direcionamento, você ter estímulo para resolver problemas, é algo interessante, né? Então, de novo, a gente pode falar de uma empresa que tem uma dificuldade em resolver um problema e você abre isso para uma comunidade, para te resolver. E aí, comunidade startup hoje é o grande elemento dessa transformação e vale também para governos, né? Você pode, para os problemas que nós temos atuais, abrir esses problemas e dados que permitam criação de soluções para eles, tá? Como também a gente começar a decidir o que nós queremos ser quando crescer como país. Acho que essa é uma parte extremamente importante. O mundo se abriu e tem várias tecnologias que vão, provavelmente, disruptar o que a gente faz no mundo como um todo. Que papel o Brasil quer ter nisso? Para que aí a gente olhe a nossa formação dos jovens, que a gente olhe esse ecossistema de startup e a coisa comece a avançar.